Rapaz, sabe o que eu fico pensando às vezes sozinho? Quando eu deito na cama, boto a cabeça no travesseiro, quando eu olho no relógio, já é 3 pra 4 da manhã. Eu fico imaginando toda essa molecada que sonha, cara. Um dia na rodagem, hein? Já pensou daqui uns 2, 3 anos? A turma se topando aí no tapetão, falando dos rapazes. Você lembra daquele tempo que a gente tirava foto? Daquele tempo que a gente lhe dava vídeo? Ah, lembro sim, cara. E hoje nós estamos aí cada um com um caminhão, botando pressão. Você tá doido aí, moçando demais, né, cara? Eu imagino isso daqui uns 2, 3 anos aí se topar com essa molecada. E aí, DJ? Beleza? Beleza, mano? Pô, cara, aqueles áudios seu era massa. Me motivou, hoje eu tô aqui, realizei meu sonho e tal. Pô, valeu, DJ. O horário tá apertado. Eu vou ali fazer um horário ali, depois a gente se fala aí, TKS, tamo junto. Eita, boa! Chega a arrepia. Quem sabe um dia. Olha aí. Olha aí. Olha aí. By name I felt fame When you came Quando 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 Se inscreva no canal.